As pessoas sempre buscaram formas de homenagear quem é especial. De se sentirem mais próximas. De demonstrarem esse amor. Vamos juntos fazer o bem. Participe da Praça das Famílias e ajude a construir a Catedral Cristo Rei. A sua família para sempre na Catedral de todos nós. Ligue ou acesse o nosso site. Amado irmão, amada irmã, saúde, paz, alegria da fé, fecunde nossa comunhão. Congregados aqui na comunidade orante nesta hora. Por graça de Deus ao redor da amada Mãe Maria. Sua presença amorosa de mãe nos consola. E é garantia de intercessão a Deus por nós todos. nas necessidades de nossas famílias, da igreja e de nossa sociedade. Discípula exemplar, Maria nos inspira e nos convida agora a escuta da palavra santa de nosso Deus. Nós temos interpelação que nos aponta o caminho e nos move na busca sincera da conversão de nosso coração. Vivamos este momento renovando o desejo de sermos tocados por esta palavra que nos sustenta no caminho e nos dá sabedoria. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Quando vir de Jerusalém cercada de exército, ficais sabendo que a sua destruição está próxima. Então os que estiverem na Judéia devem fugir para as montanhas. Os que estiverem no meio da cidade devem afastar-se. Os que estiverem no campo não entrem na cidade, pois estes dias são de vingança para que se cumpra tudo o que dizem as escrituras. Infelizes das mulheres grávidas e daquelas que estiverem amamentando naqueles dias, pois haverá uma grande calamidade na terra e ira contra este povo. Serão mortos pela espada e levados presos para todas as nações. E Jerusalém será pisada pelos infiéis até que o tempo dos pagãos se complete. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações ficarão angustiadas com pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Amado e amada de Deus, o Senhor descreve nesse discurso apocalíptico mostrando-nos que é preciso cultivar no fundo do coração uma força que nos sustente diante das dificuldades e das adversidades. Por isso, ele nos dá um conselho bonito e importante que vale para o enfrentamento das adversidades pessoais, familiares, no mundo, na igreja. Ele diz, quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. O Senhor Jesus nos anima com esta palavra e nos mostra que há uma força que nos é disponibilizada pela graça e pela intimidade com Ele que nos fará vitoriosos. Convida-nos a manter o olhar ampliado e de longo alcance, não correr o risco de olhar de maneira curta. Mudanças radicais vão e precisam acontecer na nossa vida pessoal, da família, do mundo, da igreja. Somos chamados, por isso, a cultivar o nosso compromisso com a cidadania do reino. A cidadania do reino, portanto, deve ser o grande compromisso nosso e é essa cidadania do reino que nos sustenta, fecundando a nossa cidadania civil, não nos deixando levar pela avalanche de dificuldades e de problemas que nos afligem, de situações que precisamos nelas entrar e dar novos encaminhamentos ante a injustiça, a maldade, tudo aquilo que de fato fere a dignidade da pessoa humana, no compromisso sempre presente de defender a vida em todas as suas circunstâncias, desde a fecundação até o declínio último com a morte natural. O Senhor nos convida, portanto, a fazer este caminho. Eu lembro aqui São João Crisóstomo, fazendo uma opelia sobre São Mateus para nos animar, como o Senhor nos anima. Ele diz, enquanto somos ovelhas, vencemos e ficamos por cima, seja qual for o número dos lobos que nos rodeiam. Ser ovelha é ser e cultivar esta cidadania do reino. Se ao contrário, formos lobos, seremos vencidos. Não teremos a ajuda do pastor, Cristo, Cristo rei, pois ele apacenta ovelhas, não lobos. Nos abandonará, porque não vai nos dar ocasião de mostrar para nós o seu poder. O que o Senhor quer dizer é isto, não fiquemos perturbados quando enviados em meio a lobos, ordenar-nos que devemos ser como ovelhas e pombas. Ao contrário, se nós formos e se estivermos em meio a tantas dificuldades, confiemos e demonstremos a nossa incondicional confiança em Deus. É esta fé que nós somos chamados a cultivar, e podemos cultivá-la, na contramão de muitas coisas, para vivenciarmos a alegria bonita de ver para nós a libertação que o Senhor nos quer oferecer. Amado e amada de Deus, iluminados pela palavra de Deus, que amorosamente nos conduz luz para nosso caminho e lâmpada para nossos pés, confiantes na intercessão da amada Mãe Maria, renovemos nossas preces e súplicas, recordando-nos dos pobres e dos enfermos, dos sofredores, de nossos familiares e de todos no exercício de suas responsabilidades. Particularmente, oremos por aqueles que nos pediram orações, por aqueles que sabemos precisam das nossas orações e por aqueles pelos quais temos também obrigação de orar. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira De um povo a lutar A gente mineira Te quer exaltar Não só lá na terra Tu és esplendor De toda esta terra Também és fulgor Com alegria da Irmida, da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, a magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz Padroeira Feliz Padroeira A gente mineira Te quer exaltar A gente mineira A gente mineira A gente mineira A gente mineira